15 minutos tá de volta e antes de a gente acabar de responder o e-mail da Michele Lima que mandou o e-mail aqui no intervalo pedindo pra imitar o dinheiro preto levando a um choque vamos fazer isso no final eu queria falar de algumas medidas de eletricidade, acho os nomes muito bacanas Pomper, Volt, né? Tem energia positiva também que é o Ohm, né? Normalmente você vai tomar um choque, né? Ah, sente o relaxamento, é o Ohm Que que é isso? É o Ohm? É o Ohm Que loucura É o Ohm E também tem o Kilowatt, Kilowatt, Kilowatt Por favor, meu querido, eu queria 3 Kilowatt de pera e 2 Kilowatt de cenoura Por favor, bem madurinha, tá? Que é pra refogar E tem o meu preferido, minha medida preferida de energia Que é o Gigawatt O Gigawatt, pra quem não sabe, é a lanchonete dos eletricistas, né, Carlos? Vou gigawatt, yeah 2 Gigawatt tá aqui, yeah Eu tomo um suco de ampere, um sanduíche de volt Eu sou eletricista Conserto o celular da minha namorada Não, 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 nunca exista Eletricista, yeah Yeah Eletricista aqui E aí, galera? Cara, eu tô com um problemaço, vocês não sabem Eu não consegui consertar o celular da Ju Ela vai ficar furiosa comigo Oh, meu Deus, rapaz, que coisa! Pois é, cara, você não sabe onde nós vamos arranjar um componente T412. Eles são raríssimos no Brasil. Já sei, a gente podia fazer uma rifa, cara, e a gente sorteia uns eletrodos. E aí a gente consegue, cara, importar dos Estados Unidos o T420, cara, esse componente. Uau, mas que ideia genial! Pois é, cara, faz uma música pra gente aí. E agora pra terminar o programa, o Dinheiro Preto tomando um choque, porque afinal, parece que o Dinheiro Preto realmente nasceu num aborto elétrico. Ô, aborto elétrico, galera! Tá com uma música aí, uma música tipo, pra choque, cara. Cantos e os reis, eu nasci com um aborto elétrico, aborto elétrico. Se eu, eu pareço sempre que tô tomando um choque, estou tomando a reboque, estou anetrizado, choque, eu também. E são os cidades que eu levei, 30 amperes em minha mão. Olha o meu cabelo, a situação ficou muito louco, eu tiro a camisa. Assim os vozes deslizam, para o meu contrafaro de Brasília. É um dia também, um choque da brilha. Uou, o programa vai acabando, mas vou falar uma coisa louca pra vocês agora, hein? Que é o seguinte, temos aqui um e-mail... É, mas o que que é essa? O que que aconteceu, hein? É darkness, man! O que que é essa? Porra, essa é a greve de eletricistas, o que que é isso? Só assistindo o nosso... Gente, peraí, tchau, eu vou... Seu Leonardo? Oi, seu Leonardo. Acabou aí também? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.